A história é essa, gente, da passageira que não tinha dinheiro para pagar o Uber, dona de uma cafeteria, veja bem, tá? E aí, é para retribuir, ainda soltou fluidos labiais contra o nosso trabalhador. Vamos ver no bom dia? Seja um anjo em nossa startup por menos de um real por dia anuidade e vamos juntos construir o futuro. Bom dia, bom dia, nesta linda manhã, neste belo dia agradabilíssimo, amanhã bem agradável, a temperatura mesmo, né? Temos mais um bate-papo então, né? Você que vai trabalhar, empreender, produzir, pagar mais imposto. Gente, eu não digo todo dia, mas toda semana tem alguma ideia, algum projeto do atual governo de aumentar o custo ou para o empreendedor ou para o trabalhador. E corrija se estiver errado, a bola da vez, o imposto da vez é o imposto sindical, aquele que falamos no fim de turno de ontem, né? Especificamente, simplesmente querem triplicar o valor do extinto imposto sindical. Desculpa aí. Antes pagava um dia por ano, né? O trabalhador. Agora eles querem que o trabalhador trabalhe três dias por ano para os sindicatos. Dispensa apresentações, dispensa comentários. Fica a reflexão, tá? Falou em atual governo, já chegou lá na África do Sul, então, para a cúpula dos BRICS, o nosso mandatário. O Vlad não vai, tem um mandato de prisão contra ele, tá? Tá? Então, foi o... O braço direito dele já desembarcou ontem, né? O X já está lá também, tá? E querem lançar uma nova moeda, né? Que é a capa do Bom Dia de hoje. Uma moeda digital do BRICS, então, tá? A Índia parece que não quer participar dessa moeda. Enfim, imagina. Imagina, nossa ex-mandatária como presidente do banco dos BRICS, né? Dispensa apresentações de novo. Nosso ponto de vista, aí, para quem tenta empreender, tenta ajudar com os recursos que tem, a fazer um dia cada vez melhor que o outro, né? Tá? E a nível internacional, então, duas tensões da vez, tá? Aquilo que a gente vive dizendo, está escalando. O mundo não é mais o mesmo. E pode mudar radicalmente de uma hora para outra. É que lá na África, então, ali entre o deserto do Saara e o início das savanas, então, onde o país do Vlad tem bastante influência, o comandante do Wagner Group, depois daquele golpe, naquele sábado lá, que ia invadir Moscou e tal, e tal, e tal. Aí disseram que ele ia estar na Bielorrússia e agora o cara apareceu na África, né? Tá tudo incrível, né? Aí, ele tá lá, disse que tá para ajudar os africanos. No Níger, 50 mil pessoas se voluntariaram para defender o país do Ocidente. Bem claro isso. E, em paralelo a isso, as nações do Ocidente estão pedindo para que seus patriotas, digamos assim, não digo, seus moradores, né? Tipo, americanos, embaixada americana, francesa, as demais embaixadas estão pedindo para que seus moradores, então, sejam... saiam urgentemente da Bielorrússia, tá? E o país do Vlad já disse que qualquer ataque à Bielorrússia vai ser um ataque à Rússia. E aí, são dois momentos de tensão extrema, então, em mais dois pontos, então, do globo aí, tá? Isso nas últimas 24 horas, tá bom? E aqui no Brasil, né? A dona do café está no nosso Twitter, então, exaustivamente compartilhado lá. A história da menina que embarcou no Uber, não quis pagar, e aí soltou fluidos corporais, labiais, contra o coitado do cara que estava trabalhando, né? Tem o patrimônio dele, o investimento dele ali, tá? E a guria não queria pagar, não sei o que a pessoa tem na cabeça, né, gente, tá? Usar o serviço de alguém que ali está ralando, né, e não pagar. E aí, o cara pegou e devolveu, né, tá? Aí, devolveu o troco, né, literalmente, tá? Então, ela veio a público, tá? A falar que, né, aquela história toda e tal e tal, tá? Mas eu não vi no vídeo dela pedir desculpa para o motorista, em nenhum momento, tá? Então, ficam as reflexões de quanto que o mundo está, digamos assim, Falta de respeito, falta de, né, o que que a gente pode dizer? Nós temos um caso aqui no Néstor Paraná, nas últimas 48 horas aí também, que levou, digamos assim, a deixar essa existência aqui, o coitado do trabalhador, né, gente, tá? Aqueles maninhos da cerveja lá foram lá e não pagaram a cervejinha, E aí, depois voltaram lá e, né, triste demais, gente, tá? Então, os valores ainda, temos que ir, muito trabalho pela frente aí para manter os valores, né? Respeito, né? Respeito. Reconhecimento, tá? Então, nossa... E muita gente ainda está no meio que se acha ainda, né? Se acha juiz, né? Juiz, então nós não somos ninguém na fila do pão, O... Minha escada gorda, a menina do Uber aí, É mais um caso aí, dessa geração aí, Que... Que... Né? Como é que a gente vai dizer? Tem muito a aprender com os mais sábios, os mais... Mais anciãos, digamos assim, tá bom? Tá, gente? Então, o que que você acha da história da menina do Uber? Deixa nos comentários aí, tá? E dê um joinha no canal, tá? O YouTube voltou a nos dar moral, graças a Deus, tá? Deus nos abençoe, até hoje, de noite, com fim de turno, E amanhã estaremos no show rural de inverno, aqui em Cascavel, no Paraná. Que Deus nos abençoe. E amanhã estaremos no show rural de inverno, aqui em Cascavel, no Paraná, 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 no Paraná. E amanhã estaremos no show rural de inverno, aqui em Cascavel, no Paraná, 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 no Par